É, a realidade hoje, o Odair, ele precisa fazer uma questão de visto lá nos Emirados, né? Que ele vai, que ele acabou fazendo alguns investimentos lá e tem essa questão do visto, que pode demorar alguma semana, duas semanas, ele não tem muito bem previsto isso, né? Então, ele tá tendo que esperar pra depois, sim, aí tá livre questão de mercado. Então, nesse primeiro momento, até, eu acho que ele acabou dando algumas entrevistas e falando sobre isso, né? Que no momento de hoje, ele tá impossibilitado de voltar ao Brasil e trabalhar, porque ele precisa resolver essas pendências particulares dele.